Música Minha mãe, meu amor, você é meu coração No seu abraço encontro a maior felicidade Hoje é seu dia, vamos cantar com emoção Mamãe, meu amor, você é minha felicidade Flores e beijos te dou com carinho Mamãe, você faz meu mundo mais alegre com você Eu aprendo que é amar Mamãe, meu amor, sempre vou te amar Feliz dia das mães Música 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 Música